Boa, mano, tem ninguém que vai andar de skate, cara. Quem eu vou chamar? Peraí, já... Ah, mano, tem... Vamos ver se ele anda mesmo. Ou é só caída, ou é só poser, mano. Daí, mano, vamos dar aquele rolê até hoje lá na pista. Ô, mano, não ódio. Mano, eu tô aqui lavando louça. A mãe pediu pra me lavar a louça aqui, mas a casa não vai dar de andar, não, mano. Pode que, é nóis, pronto. Tá louco, é um poço mesmo, mano. Que lavar a louça aqui. Ah, tá louco, cara. Tem que andar sozinho de novo. Ah, meu Deus do céu. Desquete o vinho, desquete o fogo. Ah, não. Não, não acredito que eu... Ah, os dois lados. Ah, meu. Eu sabia que eu tinha que colocar isso aqui quando eu tava em casa. Não era pra deixar pra colocar agora, cara. Não acredito. Agora já tá arranhado. Agora já tá arranhado. E aí, cara. E aí? Beleza? Como é que tá? O que você tá fazendo? Ah, mano. Ah, fui muito idiota. Ela deveria ter fazido isso aqui quando eu saí de casa. Pô, mas... Arranhei tudo aqui. Eu te chamei pra ir na de skate hoje, tu não veio, cara? Ah, mano. É que a minha mãe, ela... Ela deixou... Ela deixou daí. Eu esqueci de avisar. Mas eu tô fazendo isso daqui. Deixei arranhar bem intenso. Bem intenso. Deixei arranhar tudo. Não, não faz. Esse skate é pra andar, louco. Não, não. Para, 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 cara. Mas eu ando direto, andando direto agora. Andando todo dia. Tá, evoluindo as tricks? Tô, tô evoluindo várias. Vai lá, então. Mendo mais as tricks, vai, cara. Ah, não. Na verdade, eu aprendi a remar. Aprendi a remar? Aprendi, olha. Vai. Meu skate tá dando uma puxada pro lado, eu não sei o que que é, cara. Tá puxando, puxando, puxando. Aí eu acho que o treco tá torto. O trecozinho tá meio torto. Sabe? Eu botei assim, eu botei assim, porque fica mais bonito, né? Fica mais bonito. O treco assim desse jeito, eu ia botar outro. Só que daí não... Fiquei com preguiço. Mas ficou bom, cara. Ficou bom, bom, bom. Tá dando de andar. Viu a nova linha do Lando de Oliveira? Ah, o Lando de Oliveira, mano. Lembrei. Lando de Oliveira, mano. Eu tenho até uns vídeos dele, umas fotos dele no meu celular. Se liga. Parra, mano. O Lando de Oliveira. O bicho tá andando, né, cara? Destruindo, mandando várias marretadas, né? Quando eu tava vendo os vídeos dele no campeonato lá, a linha dele ficou pesada, né, mano? Não é, mano? Ficou pesada, né? E aí, tá evoluindo. Tô indo, né, mano? Tô evoluindo, tá evoluindo. Manda umas tripas lá na pirâmide lá pra mim, gente, então. Quero ver se tá evoluindo. Oh, mano, nossa, é, tô te brimber. Ô, Tais, ruim, né, ô? É, a trica tá saindo tudo errada, né? Que? Tu não tá andando direto. Né, mano? Tô aprendendo, né? Mas tá saindo tudo torto essas tuas triques, né? Eu tô andando direto, cara, eu. Eu comecei a andar agora, mano. Mas eu também comecei a andar agora, cara. Eu já aprendi a remar certo. Tô remando certo, já. Eu vou ensinar a tua... Eu aprendi a remar. Quer ver, eu vou subir e vou descer. Não, Tais, tem que tá muito feia, cara. Muito feia. Ô, não, não, não. Ô, aprendi a mandar a ele. Aprendi a mandar a ele, cara. Tá ligado, Gabriel Medina? Gabriel Medina. Sabe, né, o Gabriel Medina aqui, Ander? Ô, mano, tô me inspirando muito no Gabriel Medina. Como é o Gabriel Medina que anda de skate? É, o Gabriel Medina é que surf, anda de skate. Só que o skate dele é mais massa que esse daí. Aquele grande, né? Skate grande, né, cara? Eu queria comprar um skate grande, só que eu não consigo. Mas é isso aí, cara. Eu vou... Ah, eu queria... Ô, mano. Na real, eu queria bater uma foto contigo, cara. Vamos bater uma foto back to back? Back to back? Back to back. De trick, então. Como vai ser a trick? Pode ser um croquete? Croquete, você consegue? Não, não... Croquete na caixa. Não, aprendi aí, mano. Mas vamos tentar. Vamos tentar o croquete? A gente bate foto? Ou filme? Não tem como filmar, né, menino? Tá, vamos bater foto aqui, rapaz. Tá, vamos pegar, peraí. Deixa eu pegar um croquete. Vamos botar como? O skate de lado, assim? Bota assim aí? Não, né, mano? Back to back? Sim, back to back. Bota só pra ver aí na caixa ali. Pra nós ver como é que vai... Só pra ver como é que vai ficar a trick. Pra ver como é que vai ficar na foto. Vou ver. O skate na posição do... Sobe, cara. É só pra nós ver como é que vai ficar. É uma rateia. Não, não dá pra ver. Não, mas não. É só pra gente ver como é que vai ficar a filmagem. A foto. Tá ligado? Vou ver. Como é que vai ficar na foto. Vai, olha pra câmera ali. Faz um sorriso assim, ó. Tipo assim, ó. Aí, ó. A foto. Agora vamos mandar aqui, ó. Vai mandar. Tu vai mandar, trick? Vai mandar? O quê? Ô, mano. A moral. Eu vou indo, né? Vou vazar. Mano, back to back rapidão. Da trick? Back to back rapidão. Tá vendo? Ô, eu tô... Vai agora, ó. Vai lá, vai lá. Vou embora. Esse caralho tá aí louco. Vai que eu vou mandar back to back. Vou embora. Vou estragar tudo o meu skate aqui. Vai lá, cara. Back to back. Ô, falou. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá, falou. Eu vou postar a foto lá no Facebook. Não, nem me marca. Não, vou te marcar lá. Nem me marca, nem me marca. Vai te ver. O que é que eu vou te marcar, ó? Vou te marcar lá. Falou? Agora eu sei que ele é coisa de verdade. Ah, disse que eu tô com problema no olho. Eu tô com problema no olho. Salve, Maroteixo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse cara que tá com problema no olho, mano. Não consegue abrir o olho. Bora arrebentar o dedo no like, rapaz. Não esqueça do like. Esse foi o parte 2 de Skatista Iniciante versus Poser, mano. Lembrando que esse vídeo aqui foi pra mostrar também a diferença do Skatista Iniciante pro Skatista Poser, né, mano? Que todo mundo sabe que não anda, que só fica fazendo a caída. Lembrando, rapaziada, que a CB Skateshop tá com vários descontos lá no site, mano. Então corre lá e use o nosso cupom WBLACK, tudo letra maiúscula, que tu vai comprar um skatão da hora lá, mano. Não pode perder essas oportunidades. Rebenta o dedo no like, se inscreva no canal, rumo a 30k, mano. Se a gente chegar a 100k até o final do ano, mano, a gente vai raspar a cabeça. Vamos ficar carecos. Olha o olho dele, cara. Não consegue abrir o olho. Tá com algum problema no olho, mano. Se você tem algum amigo Poser, manda pra ele esse vídeo ou deixa nos comentários aí. Vamos ver qual é que é. Meta de like, mil likes, mano. Vamos ver se a gente bate mil likes nesse vídeo aí. Então foi isso. Até o próximo vídeo marotei! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma